Bem, vamos agora trazer notícia pra você que gosta de viajar, que gosta de feriado, descontrair aqui um pouco. 2023 terá cinco feriados prolongados, além de outros quatro dias festivos que caem em sextas ou segundas. E aí, diante desse cenário, com tanta folga, Confederação Nacional do Comércio, Serviços e Turismo estima uma injeção de mais de 74 bilhões de reais no turismo nacional. O melhor resultado desde 2018. Os detalhes chegam com o Kleber Rodrigues. A maioria dos feriados deste ano cairá numa quinta-feira. Isso pode provocar o ponto facultativo ou feriado prolongado. Serão nove feriados nacionais, cinco deles prolongados. Datas como Paixão de Cristo, Tiradentes, Natal, Dia do Trabalho, vão cair ou na sexta-feira ou na segunda-feira. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, projeta uma injeção de mais de 74 bilhões de reais no setor por causa dos feriados prolongados ou pontos facultativos. Esse é o maior volume dos últimos cinco anos e equivale a 18% da previsão de faturamento para 2023, segundo o relatório da CNC. Há ainda uma expectativa de um crescimento de quase 3% na comparação com 2022. Segundo o Ministério do Turismo, no ano passado, os feriados prolongados e pontos facultativos resultaram em pelo menos 12 milhões de viajantes pelo país. Isso sem contar nas festas de fim de ano, quando o Brasil teve um volume acima dos 10 milhões de viajantes. A ministra do Turismo do governo Lula, Daniela Carneiro, afirmou que o objetivo é recuperar o protagonismo do setor e, claro, ampliar a geração de emprego e renda, principalmente em capitais com grande presença de turistas, como Recife e, claro, no Rio de Janeiro e todo mundo de olho também nesse calorão que tem feito por aqui com temperaturas ultrapassando os 30 graus.